Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo a mim, vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o voo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos iniciar com esta meditação uma nova série sobre o valor das dificuldades. Está baseada num livro que foi publicado por mim faz anos, um livrinho, em 1989, mas eu penso que o texto e os comentários que eu penso acrescentar são bem atuais. Então vamos começar com a primeira meditação. Quantas vezes nós não exclamamos é difícil, está difícil. Mesmo quando escutamos uma pessoa falando com outra e de repente ouvimos, não prestávamos atenção na conversa, se não sabemos qual foi o assunto, mas ouvimos que diz é difícil. Instintivamente, temos vontade de concordar. Pois é, é difícil mesmo. é uma frase que é como uma locomotiva. é difícil, é difícil, a qual se pode atrelar-se inconveniente qualquer vagão. É difícil viver, é difícil trabalhar, é difícil ser honesto, é difícil ser casado, é difícil ser solteiro, é difícil viver na pandemia. na vida não há nada ou quase nada que brote e continue a brotar, a jorrar, como aquela fonte que o livro do Gênesis diz que Deus abriu no meio do paraíso. custa conseguir as coisas, custa, é difícil conservá-las, custa não perdê-las, custa não estragá-las. As dificuldades misturam-se com tudo. Se as dificuldades de um dia brilhassem na noite, aquele dia ficaria como os aeroportos, pontilhados de luzes, marcando as horas daquele dia. Luzinhas. Só que, no caso, luzinhas feias. Pois bem, uma vez que a dificuldade é a nossa companheira inseparável, vale a pena que nos perguntemos será que a dificuldade é uma circunstância puramente negativa. Não terá nenhum sentido positivo, nenhum valor. Ao longo desta série, procuraremos alcançar um pouco de luz para essas interrogações. Mas, mesmo antes de entrarmos em matéria, já podemos adiantar uma resposta geral às perguntas que acabamos de fazer. não terá nenhum sentido, a dificuldade é sempre negativa. Não. Em si mesmas, a resposta é essa. As dificuldades não são nem boas nem más. O seu valor e o seu sentido dependem da atitude que nós adotarmos diante delas. isso significa também que nós podemos conhecer muito sobre nós mesmos simplesmente dedicando-nos a observar qual é a nossa atitude perante as dificuldades. é um aspecto em que, em alguma das próximas meditações, nos vamos deter um pouco mais. Mas, desde já, é fácil verificar que a palavra dificuldade aparece quase sempre nos nossos pensamentos ou nas nossas conversas em forma de queixa. Falamos das dificuldades reclamando ou lamentando-nos. Olha como é difícil. Olha como está a situação. E aquele que nos escuta torna-se quase sempre solidário na lamentação. É isso mesmo. É difícil. É a adesão de quem também tem motivos para reclamar. Porque experimenta na própria carne que a vida não é fácil. É evidente que se nos queixamos é porque vemos as dificuldades como um mal. Tomara que não houvesse dificuldades. Tomara que as coisas não fossem tão complicadas. As dificuldades são indesejadas e aparecem na nossa frente como pedras no meio do caminho prontas para retardar ou complicar a consecução de algum bem que nós desejamos. Quase todos os bens que procuramos só conseguem o empecilho das dificuldades. Elas brotam como plantas malignas para atrapalhar o bom ambiente do lar. Agora que as coisas iam melhorando. Para entravar o bom andamento do trabalho. isso veio justamente agora para prejudicar a minha promoção. Para transtornar as boas expectativas de futuro. Agora com essa pandemia o futuro ficou no ar. Se quiséssemos expressar em poucas palavras o que de fato nós pensamos a respeito das dificuldades provavelmente poderíamos dar essa definição. Dificuldade é aquilo que surge como obstáculo para o nosso bem. Caso concordemos com essa definição vale a pena que prestemos um pouco de atenção. Veja as reflexões que virão a seguir. Porque é possível que depois de ponderar as coisas percebamos que a maioria das dificuldades nem surgem de repente a maioria alguma sim mas a maioria não nem são um verdadeiro obstáculo nem atrapalham o nosso verdadeiro bem. Essas meditações serão em geral não todas serão breves. Vamos continuar com esses pensamentos na próxima. Tchau. 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 Tchau.